E aí galera, beleza? Galerinha, videozinho a pedido de amigo do canal aí, tá? Um amigo do canal me pediu Quem me acompanha aí sabe que eu tenho o carrinho aqui do meu filho, que é um carrinho elétrico Esses carrinhos de 12 volts e o que eu fiz? Eu adaptei uma bateria automotiva, tá galera? Mas vamos lá, o que ele me pediu? Ah, você tem como você fazer um passo a passo de como você fez? Vamos lá, antes de eu começar a explicar a você, você tenha certeza, tá meu camarada? Você tenha certeza que o seu carrinho é 12 volts, beleza? Por quê? Porque tem desses carrinhos que são 6 volts, presta atenção aí, dá uma conferida aí e vê se não é 6 volts Se for 6 volts, vai queimar, vai dar ruim, beleza? Vamos lá, você tem certeza, é 12 volts? Show de bola Aqui, na parte da frente do meu carrinho, não sei como é que é o seu, se é na parte da frente ou na parte de trás Como é que você vai adaptar Tem dois fios, certo? Que ele vai pra bateria original Só que nesses dois fios, ele tem o que? Ou você vai cortar as pontas daquela da bateria, ou você vai cortar antes Tá vendo essa caixinha azul aí? Eu cortei depois dela, tá? Você vai olhar o fio que vai pro positivo, certo? E o fio que vai pro negativo Você tem que identificar isso aí, beleza? Você não pode inverter isso aí não Vamos lá, tem aquela caixinha E dali daquela caixinha vai pra bateria original, beleza? Identifica o positivo e o negativo Vamos lá, o positivo, você sabe qual é o positivo? O que você vai fazer? O positivo no meu caso é esse aqui, ó Que é o mais grossinho Lembrando, você vai ter que botar o fio da mesma espessura, certo? Ou mais grosso, não pode ser mais fino, beleza? Ou da mesma espessura ou mais grosso Vamos lá O que eu fiz? No caso, eu cortei aquele terminal que eu falei com você Que é aquele ali, esse azul Depois dele, perdão, eu cortei depois dele Ou você corta depois dele, ou você corta antes Eu cortei depois dele Eu preferi cortar depois dele Sobrou o fio O positivo, que eu sei que ali é o positivo Se não me falha a memória, acho que tá escrito nele Tem um mais e tem um menos Se não me falha a memória, acho que tem um mais e um menos O positivo, o que eu fiz? Eu tirei dali e passei ele Emendei o cabo, como eu falei, certo? E botei ele no disjuntor Por que o disjuntor? Olha, eu optei colocar por motivo de segurança, tá? Eu botei um disjuntor de 16A, beleza? Coloquei ele aqui Esse aqui ia pra bateria, que é o positivo Joguei aqui, joguei no disjuntor E do disjuntor eu joguei no positivo da bateria, beleza? Sai do carrinho Que era o positivo Sai do carrinho Entra no disjuntor E vai pro positivo da bateria do carro, beleza? O negativo, eu só emendei o fio Que é esse preto aqui, certo? Eu só emendei o fio E joguei direto na bateria Que é o negativo Aqui, deixa eu tentar explicar aqui É... Essa aqui É a bateria original, certo? Essa bateria original Ela vem com dois terminalzinhos Certo? Quem tem um carrinho aí sabe O que que eu fiz? Eu cortei fora Beleza? Eu cortei esse terminalzinho fora Ficou positivo e negativo Lembrando, você tem que saber qual é qual aí Não pode inverter Cortei ele fora Ficou dois fios, certo? Lá embaixo Cortei, ó Cortei lá em cima Ficou dois fios Cortei aqui Ficou dois fios O que que eu fiz? O positivo Deixa eu ver se ele foca Aí O positivo aqui Eu botei o disjuntor E foi pro positivo da bateria Esse aqui é o negativo, certo? Eu fiz uma emendazinha aqui Que eu Essa emenda foi tipo uma extensão Eu aumentei o fio, tá? Botei no negativo Da bateria de 50 amperes Beleza? Isso aqui é original Essa aqui, se não me falha a memória Acho que é 12 amperes Se não me falha a memória, tá? São 12 amperes Beleza? É isso aí, ó Show? Ah, Wallace E os terminais Como é que você fez os terminais? Ou você usa o original Certo? O terminal original aí Da bateria automotiva Então você vai fazer isso aqui, ó Isso aqui É aqueles fios rígidos Antigo Se não me falha a memória Esse aqui eu acho que é Eu acho que é cabo 16 Eu tirei 3, tá vendo? Deixa eu ver se for um 3 e 5 Eu tirei 3 cabinhos daquele cabo 16 Mas aí vai ser o que você tem aí Certo? Eu cortei 3 cabinhos daquele E fiz um círculo Aí coloquei aqui Na bateria Peguei o alicate E rodei E ele fez isso aqui Só que ele tem que Ele é bem duro, tá? Só que ele tem que entrar bem justo Ele não pode ter folga, não Aí você coloca ele aqui, ó Tá vendo? Trava ele aqui E fica preso Tá vendo? Não solta não, tá? Ele não solta Ele fica bem Bem travado Aí dá pra brincar Galera, autonomia Vamos lá Autonomia que é Que é complicado Por quê? É... Depende muito do peso da pessoa Entendeu? Esse carrinho aqui Pelos meus cálculos Eu não fiz ainda Porque eu não deixo descarregar, tá? Lembrando Não deixa a bateria descarregar muito Não deixa Mas Pelos meus cálculos Umas 4 horas Beleza? Eu acho que umas 4 horas ou mais Brincando Até enjoar Que meu filho No caso meu filho Ele tem um ano e seis meses Então ele não brinca sozinho Ele brinca com a prima É a prima que dirige pra ele Então umas 4 horas É garantido aí, tá? Não deixa a bateria descarregar muito Não deixa ela chegar a 11 não Deixa chegar a 12.10 12.20 Entendeu? Não deixa chegar a 11 não Que isso danifica a bateria Esse negócio descarrega Descarrega Carrega, descarrega Beleza? Foi isso aí que o amigo pediu Show? Como que faz As ligações aí Eu espero que não tenha uma dúvida Deixa eu dar uma recapitulada Aqui rapidinho Vamos lá Rapidinho Esse vermelho aqui Esse vermelho aqui É o vermelho que sai do carrinho Que ia pra positivo Da bateria original O que eu fiz? Emendei ele Joguei ele no disjuntor De 16A Certo? Ele sai Do carrinho E ia pra bateria original Aqui Cortei Emendei um pedaço de fio Da mesma espessura A mesma bitola Botei no disjuntor Do disjuntor do outro lado Eu coloquei Do disjuntor Na bateria No positivo da bateria Beleza? O negativo Eu só emendei E joguei direto No negativo da bateria Só isso que eu fiz Não tem segredo nenhum Beleza amigo? Se mesmo assim Você tiver alguma dúvida Que eu acho que é impossível Se você tiver alguma dúvida Fica à vontade aí É a carga dele Galera Seguinte O carregador original Carrega? Carrega Mas vai demorar Muito tempo aí Vai demorar aí Se bestar aí dias Por quê? Porque a corrente de carga dele É muito baixinha É Vamos botar um carregador aí Vamos botar 7A Presta atenção O carregador Perdão A bateria de 7A Eles vão botar Uma bateria Um carregador aí Mais ou menos De 700mA Deixa eu me corrigir aqui galera Pera aí Perdão Desculpa Eu tomei afobado aqui A bateria Original Se for de 7A O carregador É de 700mA Então ele vai demorar Praticamente 6 horas 5, 6 horas Para carregar Até 7 horas Para carregar Se você botar Bateria de 50A Ele carrega Mas vai ser dias Entendeu? Vai ser dias Como essa bateria Que é de 50A O carregador que eu tenho É de 10A Que é um carregador automotivo Ele carrega em 5 horas Entendeu? Se você botar um carregador Com amperagem menor Ele vai demorar muito mais Para carregar Entendeu? Quanto menor é a corrente de carga Que é a amperagem de carga Mais vai demorar Quanto maior Mais rápido Só que quanto mais rápido Carregar é pior Beleza? Tenho certeza Que vocês me entenderam É uma linguagem Meia complicada De falar Mas vocês me entenderam Como que você faz? Eu carrego a bateria Com um carregador automotivo Com um carregador de carro Beleza? Posso carregar Com a original? Ela se pode carregar Mas vai demorar Muito Vai demorar dias Para carregar Porque a capacidade dela É maior Beleza galera? Isso que eu queria passar Para vocês Espero que vocês tenham entendido Se vocês não entenderam Fica à vontade O campo de comentário Está aí para isso E é isso aí Fica com Algumas imagenzinhas Para vocês tentarem entender Beleza? Positivo Passa no disjuntor Positivo da bateria Negativo Passa aqui Emenda E joga direto No negativo da bateria Beleza galerinha? Sei que eu queria Passar para vocês aí Valeu!